Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente, apresentando 5h20 Telecurso Profissionalizante, 5h40 Telecurso 2000, 6h10 Globo Rural, 6h25 Bom Dia São Paulo, 7h15 Bom Dia Brasil, 8h05 Mais Você, 9h30 Globo Notícia Primeira Edição, 9h35 Sítio do Pica-Pau Amarelo, 10h05 TV Xuxa, 12h15 SPTV Primeira Edição, 12h45 Globo Esporte, 1h15 Jornal Hoje, 1h45 Video Show, 2h35 Vale A Pena Ver De Novo Chocolate Com Pimenta, 3h45 Sessão da Tarde com filme Motocross A Aventura, 5h15 Globo Notícia Segunda Edição, 5h20 Malhação, 6h O Profeta, 6h50 SPTV Segunda Edição, 7h10 Pena Jaca, 8h15 Jornal Nacional, 8h55 Páginas da Vida, 10h05 Tela Quente Com Filme A Liga Extraordinária, Meia Noite 10, Jornal da Globo, Meia Noite 45, Programa do Jô, 2h15 Intercine Brasil, O Noivo da Girafa e logo depois Porujão com o filme Teenagers As Apimentadas. O Noivo da Girafa e logo depois Porujão com o filme Teenagers As Apimentadas.